Cairá 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 O inimigo cairá 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 O braço forte do meu Deus o esmagará Se sobre o mar revolto Eu navegar Eu não temerei Se sobre a terra Seca Eu caminhar Eu não temerei Se sobre os dias de paz O mal se levantar Mesmo assim não temerei Elevo os meus olhos Para os montes De onde o socorro Me virá Cairá Cairá O inimigo cairá 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 O braço forte do meu Deus o esmagará Cairá Cairá O inimigo cairá 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 O braço forte do meu Deus o esmagará Cairá 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 Socorro me virá Cairá, cairá O inimigo cairá Cairá, cairá O braço forte do meu Deus o esmagará Cairá, cairá O inimigo cairá Cairá, cairá O braço forte do meu Deus o esmagará Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Cairá, cairá O inimigo cairá Cairá, cairá O braço forte do meu Deus o esmagará Cairá, cairá O braço forte do meu Deus o esmagará 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 Obrigado.